olá para todos sejam bem vindos e vamos a mais um vídeo hoje dia 23 de sete vamos a um vídeo aqui em em áudio vou gravar de dia e a iluminação aqui não é boa de dia tudo na base do improviso e vou gravar só o áudio quem foi que pecou adão ou eva ou os dois o que a bíblia diz na verdade os dois pecaram os dois cometeram o pecado da desobediência mas essa questão deixa alguns questionamentos por parte de algumas pessoas se os dois pecaram então porque aparentemente a bíblia atribui a culpa a adão analisando a bíblia podemos crer que deus atribuiu a culpa para adão a chegada do pecado ao mundo nos parece que a responsabilidade caiu toda sobre adão em romanos 5 verso 12 está escrito pelo que como por um homem entrou pecado no mundo por um homem quem adão e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram então por um homem entrou quem adão a partir daí deverá ser feito uma análise do assunto pois aparentemente a culpa e a responsabilidade foi lançada nas costas de adão que era o chefe de família eva foi sua adjutora seu auxiliar deus fez o mundo entregou tudo nas mãos de adão para cuidar e tudo mais depois fez eva como adjutora então entendemos que caiu a responsabilidade sobre ele vamos analisar o assunto a ordem de deus para não comer o fruto foi dada a adão e não a eva quando deus deu a ordem a adão para não comer o fruto eva ainda não havia sido feita eva não existia mas posteriormente podemos crer que eva ficou sabendo que não poderia comer da árvore isso vemos quando a serpente tentou eva a serpente tentou eva a comer o fruto em gênesis capítulo 3 no verso 2 eva disse a serpente está escrito e disse a mulher a serpente do fruto das árvores do jardim comeremos mas do fruto que está no meio do jardim disse deus veja que ela disse disse deus não comereis indica que ela sabia que não não podia nem nele tocareis nem tocar para que não morrais para que não morrais então eva sabia que se comesse iria morrer tudo leva a crer que adão já havia avisado a sua mulher para não comer e que seriam punidos com a morte caso comecem então ela já sabia a ordem foi dada a adão mas adão contou para ela e ela já sabia que não podia comer é o que podemos entender analisando é claro adão não foi enganado pela serpente foi eva que foi enganada primeiro timóteo 2 14 nos prova isso está escrito e adão não foi enganado mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão viu adão não foi enganado a serpente enganou eva e não enganou adão adão consentiu na desobediência da sua mulher ele consentiu ao invés de corrigi-la de repreendê-la ele preferiu comer pelo fato de adão ter comido o fruto que deus proibiu ele pecou e o pecado foi transmitido a todos adão foi o agente transmissor do pecado o pecado foi transmitido a toda raça humana por intermédio de adão adão foi negligente ao invés de repreender sua mulher ele também comeu do fruto se adão não tivesse comido podemos crer que as consequências cairiam somente sobre ela e veja que ao invés de assumirem a culpa eles se justificaram quem justifica o erro é porque não quer assumir adão deu origem ao pecado mas o pecado de adão não é imputado a raça humana adão dará conta diante de deus pelos seus pecados e nós daremos conta diante de deus pelos nossos pecados romanos 14 12 nos prova isto está escrito de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a deus cada um cada um dará conta pelos seus pecados e não pelos pecados de adão o pecado entrou no mundo através de adão e a remissão dos pecados veio através de cristo todos morreram em adão e o pecador arrependido é vivificado em cristo vivificar significa dar vida a algo que não tem então todo ser humano está morto pelo pecado já nasce com a natureza do pecado que herdou de adão e condenado ao inferno salmo 51 verso 5 ou é davi disse em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe nasceu com a natureza do pecado romanos 7 verso 18 paulo disse porque bem sei que em mim isto é na minha carne não habita bem algum na carne dele na nossa não habita nenhum mal habita a natureza do pecado todo ser humano quando alcança maturidade deve confessar a cristo seus pecados ser vivificado transformado e regenerado transformado em uma nova criatura e não andar mais segundo a carne sob pena de na ação eterna efésios 2 verso 1 e 2 para encerrar o vídeo paulo disse e vós vivificou ou seja nos deu vida estando vós mortos em ofensas e pecados mortos estávamos mortos quando vivíamos no pecado em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo também quando andávamos quando andávamos no pecado quando andávamos no pecado no mundo andávamos segundo o segundo o princípio das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência e entre os quais todos nós também veja todos todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, então isso se aplica a todos antes da sua conversão, aqui em Efésios 2, versos 1 e 2 em diante, deixou claro, isso se aplica a todos nós antes da conversão, obrigado a todos, clique em gostei, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e até o próximo